Oi, meu nome é Diogo e eu sou aluno de Engenharia Mecânica Aeronáutica da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Eu faço parte de uma equipe de um projeto de pesquisa denominado Estudo da Terminologia do Discurso da Inovação Tecnológica. Ele é coordenado pela professora Marcia Luz Freitas e eu estou aqui para apresentar para vocês os resultados dessa minha iniciação científica, que ela é financiada pelo CNPq através da Unifei e tem o tema de Elaboração de um Glossário da Inovação Tecnológica, que tem como objetivo a criação desse glossário em linguagem mais técnica e outra em linguagem mais simplificada para um público mais leigo, que no final ainda vai ser disponibilizado de modo online. Para isso, foram utilizados fundamentos teóricos da terminologia, com metodologias de softwares que são capazes de otimizar essa pesquisa, auxiliando, por exemplo, na constituição de um corpus documental. Esses produtos terminográficos criados, eles com certeza facilitarão o dia a dia, tanto de um profissional especializado, que depende de um material mais confiável para uma consulta, por exemplo, quanto para o público em geral, que tem interesse e curiosidade sobre o tema. Então, vamos lá.